A vitória do Brasil sobre a Inglaterra, que ninguém acreditava, o Brasil estava desacreditado, a mídia enchendo a bola dos ingleses, exaltando muito os jogadores ingleses, claro, eles têm uma seleção excelente, mas menos prezando a seleção brasileira, tem Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrick, que é um craque, fez o gol com 17 anos, então, tá aí pra calar a boca de muitos críticos. Agora, pessoal, aprenda a respeitar a seleção brasileira. Em momentos críticos, Brasil sempre é Brasil. Deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos do vídeo ao Esporte TV da Globo. Estamos de volta, o Paulo Nunes saiu daqui assim, fala agora, que futebol brasileiro, fala agora do nível do... Dorival Júnior vai falar, assim que a gente tiver as palavras do treinador, a gente mostra ao vivo. Como vocês avaliam a estreia, o primeiro jogo dele? O trabalho dele no primeiro jogo? Assim, preparação pra um jogo, não a construção de time. O que eu gostei foi ver alguns traços que a gente já esperava ver, que é a aproximação entre os jogadores. O Vinícius vindo da esquerda pra dentro, o Rodrigo saindo da posição de 9 pra vir atrás, junto ao Paquetá, e a partir daí o Endel eventualmente abrindo, outras vezes vindo por dentro, os jogadores se encontrando pra troca de passe curto. Rick, o que você achou da estreia dele? Então, eu acho que essa liberdade que a gente viu, principalmente do sistema ofensivo, deve ter sido uma conversa que ele teve com esses jogadores. E eu acho que isso é legal. O treinador tem que ter essa conversa, tem que deixar também que o jogador se sinta mais confortável pra fazer algumas coisas. E por isso que eu acho que ele tá de parabéns pela estreia. Na terça-feira vem a Espanha, a gente vai ouvir agora ao vivo o Dorival Júnior. Sobre a questão da expectativa por resultados, o resultado veio, mas mais do que o resultado, a forma como a equipe foi segura, consistente, sofreu pouco, criou muito, fala um pouco sobre isso, sobre o quanto que a atuação te convenceu e te deixou feliz. E você tá ao lado agora somente de Teleza Galo, que foram os técnicos que conseguiram vencer aqui. Imagino que isso seja especial pra você também, né? Obrigado. Não, realmente é um momento especial sim. Eu acho que poucas foram as vezes que a seleção brasileira, estando em campos ingleses, acabou vencendo. E eu acho que isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos. Mas também não podemos perder o principal, que é apenas o início de trabalho. E isso não pode ser um balizador desse momento. Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer. O trabalho é apenas inicial. Temos coisas aí importantes a corrigirmos. E buscamos aí um melhor equilíbrio da equipe. É natural que tivemos apenas cinco períodos de treinamento, e isso tem um peso muito grande pra um jogo de tamanho e importância. Mas a dedicação, a entrega, o comprometimento da equipe, já nos mostra um caminho muito importante. E é isso que eu espero que nós possamos repetir daqui pra frente, em todas as partidas. Os resultados, às vezes, fogem a um contexto. Mas nós não podemos deixar de ter a entrega que nós tivemos na tarde e noite de hoje. Isso daí, pra mim, foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que todos nós vimos em relação a uma seleção completamente modificada, com vários jogadores estreando, e mesmo assim dando uma resposta muito positiva. Eu acho que só treinadores que foram importantíssimos na história do futebol brasileiro. Eu acho que tudo que representou o Zagalo e todas as conquistas que teve, o número de Copas que disputou, eu acho que talvez tenha sido o único ser nesse planeta que tenha disputado tantas Copas e ganho as que ganhou, que foram como atleta, como treinador e, por último, como auxiliar técnico. Então, eu acho que isso daí enaltece ainda mais. Seu Tele, que foi meu treinador, com certeza, deve estar muito feliz aí vendo a sua seleção novamente, jogando um futebol e buscando resultados. É isso que nós queremos ver. Eu espero que seja aí um início, mas um início que nos mostre e nos direcione em busca de algo maior. Dorival, boa noite. Felipe Brizola, do Esporte da Globo. Dorival, você, na sua primeira resposta, pontuou os estreantes e você teve muitas dificuldades com desfalques, né? O Brasil com 15 jogadores fora, segundo vocês, numa lista larga. E os seus estreantes, particularmente num jogo desse tamanho, especialmente no setor defensivo, fizeram uma partida muito sólida, né? Difícil ver qualquer problema na atuação de um Fabrício Bruno, de um Beraldo, de um João Gomes, do Bento. Eu queria que você falasse um pouco da atuação deles, da solidez, da maturidade, de encarar um desafio desse tamanho e da resposta que eles te entregaram. Assim, ó, de um modo geral, se vocês observarem, quando da convocação do Rafael, fui questionado e eu havia apontuado que ele havia ficado 33 partidas sem tomar gols durante o ano ou durante o período que nós tivemos à frente de São Paulo. O que nos fez acreditar que aquele seria o momento dele. Eu acho que isso daí é um fator importantíssimo. Ele precisa se repetir. Volto a apontuar que é apenas um início. Muitas coisas ainda irão acontecer. Nós tivemos, sim, vários atletas fora, porém, a oportunidade de alguns outros aparecerem. E eu acho que isso é, que talvez tenha sido o maior ganho de todos nós nesse momento. É mostrarmos que nós temos aí um contexto um pouco maior de atletas que possam estar figurando a qualquer momento vestindo a camisa da sua seleção. Confio muito nesses garotos. Espero ainda muito mais dessa equipe, mas tenho certeza que isso daí já nos dá uma amostra do que possamos fazer daqui para frente. E espero que com o tempo e com a sequência de jogos de treinamentos, nós encontremos um caminho ainda melhor e talvez mais seguro para que voltemos a atuar, protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. Donival, Zé Alberto Rádio Gaúcha, você foi muito transparente ontem e quase que disse que uma vitória brasileira, o resultado, era algo até, não vou dizer improvável, mas não era a lógica de um jogo com todas as dificuldades e início de trabalho do Brasil contra todo o suporte que a Inglaterra tem de trabalho longo, de dono da casa e tudo mais. Entretanto, o resultado veio e você disse que o Brasil ia, não abria mão de lutar pelo resultado. Qual é o maior suporte que esse resultado dá para esse trabalho que está começando? É um suporte técnico, é um suporte tático ou é um suporte moral para um grupo bem heterogêneo? Tem jogadores ali como o Danilo, que é experiente, tem outros que nunca tinham jogado na seleção, tem um garoto de 17 anos que decidiu a partida. Qual é esse primeiro saldo que ele te dá para continuar o trabalho, seja no próximo ano de todos ou até já pensando nas eliminatórias, nas competições? Eu acho que o principal é que nós pudemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha sendo abalada ao longo desses últimos tempos e não por culpa de ninguém. É natural que em determinado momento você deixe de ter alguns resultados. Isso acontece em clubes, acontece em seleções, é um fato natural. O que nós precisamos é acreditarmos pela capacidade que nós temos. E eu falei isso a vocês, que me surpreendeu a maneira como os jogadores chegaram para o primeiro treinamento. Impressionante o que aconteceu, a qualidade do desenvolvimento da equipe, o nível de aproveitamento em trabalhos fundamentais para o nosso processo. E isso talvez tenha acelerado um pouco isso. Só acho que nós temos que ter calma, tudo é um início, é muito cedo ainda. Nós seremos um jogo dificílimo e muito complicado daqui a três dias, onde a mesma equipe atua no dia de ontem, quer dizer, com 24 horas a mais de descanso em relação a essa equipe. Por isso que nós temos que repensarmos uma escalação para o jogo seguinte. Primeiro, avaliarmos por completo o nosso elenco e depois sim, continuarmos a buscar com treinamentos, repetições, novamente uma condição que nos dê e que facilite a quem for a campo para que possa tentar entrar e manter esse ritmo que nós apresentamos. Eu fico muito feliz porque enfrentamos uma das melhores equipes ranqueadas nesse momento no Futebol Mundial. Uma equipe que já tem uma consistência e um padrão muito bem definidos. Jogadores de alto nível no meio campo e ataque, que são incisivos em momentos oportunos, se saem muito bem de marcações agressivas. E mesmo assim nós tivemos aí uma série de coisas positivas ao longo dos 90 minutos. Quando eu digo que nós não vamos abrir mão de atacarmos nunca, porque isso é a essência do Futebol Brasileiro e nós não podemos perder isso. Isso foi com todos os treinadores e não pode ser diferente conosco. Por isso que eu espero que nós continuemos assim, passo a passo, com calma, evoluindo, melhorando, mas tendo noção que é apenas uma partida para tudo aquilo que nós queremos aí ao longo desse processo até a Copa do Mundo. Lourival, César Feitosa da Folha de São Paulo. Queria tocar em dois, queria ouvir o senhor sobre dois pontos. Primeiro, sobre o Hendrik, ele é o quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira e fazer um gol. Fica atrás, por exemplo, de Pelé e Ronaldo, que são essas figuras que nós conhecemos muito bem. Queria saber, primeiro, por que colocá-lo num jogo que parecia difícil, mesmo sendo amistoso, tirando o Rodrigo, um jogador que vinha bem na partida, criando as principais chances do Brasil, especialmente no primeiro tempo. E o que significa esse gol desse garoto tão jovem pela seleção brasileira? E também, um segundo ponto, o senhor falou que, apesar de vários pontos positivos dessa estreia, há outros pontos a serem consertados, melhorados. Quais seriam esses outros pontos avaliando essa partida de hoje? Bom, primeiro que um jogador que é protagonista na sua equipe, ele tem algo diferenciado, com tão pouca idade. Eu acho que capacidade e qualidade todos nós conhecemos, sabemos, e se ele está ali é justamente para isso, para ser usado. Eu não entraria hoje com o Richardson, que fez um esforço descomunal para poder estar dentro de campo, mas ainda vem num processo natural de recuperação, e nós estamos tendo todo o cuidado possível com ele, para que não tenhamos uma situação agravada. Ele está trabalhando aos poucos para poder buscar novamente a sua melhor condição, até porque é um processo um pouquinho moroso ainda. Então, para hoje, o Richardson estava totalmente descartado, inicialmente. A partir da próxima partida, aí vamos repensar tudo isso, e vai depender muito da evolução dele. Então, para mim, seria um momento adequado, tendo um atacante desse nível ao meu lado, por que não colocá-lo? Eu acho que o Rodrigo foi fundamental em todo o período que ali esteve, como o Bruno fez uma partida excelente. E mesmo assim, nós alteramos para ganharmos um pouco mais de força de combate, e acredito eu que quando isso aconteceu, nós tivemos uma puxada muito mais forte, nós praticamente neutralizamos toda e qualquer possibilidade por dentro, que também não existiu ao longo dos 90 minutos. A Inglaterra tentou algumas jogadas pelos flancos, onde talvez tenha conseguido algo, justamente pela velocidade de movimentos e ultrapassagem, coisa que percebe-se já muito bem treinadas com relação a alguns problemas. São naturais ainda uma troca de passes morosa, alguns posicionamentos desnecessários, um ataque mais frontal em relação a uma marcação um pouco mais agressiva, porém, cada um tendo uma função em campo, sem que tivéssemos um equilíbrio entre o primeiro, o segundo e o terceiro movimento, para que não levássemos essas bolas por dentro. E a Inglaterra é mestre nessas saídas com os seus homens de meio. Então, tudo isso aí são pequenos detalhes que poderiam ter sido fatais, se não tivéssemos o segundo movimento, que foi muito importante, um retorno muito rápido de todos aqueles que estavam em campo. Então, quando éramos batidos, passávamos a linha da bola com muita velocidade. E isso talvez tenha nos protegido consideravelmente, para uma equipe que teve apenas cinco sessões de trabalhos. Professor, boa noite, parabéns pela vitória, Guilherme, aqui do canal BTB Esportes. Você perde alguns jogadores, sobretudo dois zagueiros e um goleiro. Você traz o Fabrício Bruno em uma segunda lista, coloca de titular e ele faz uma boa partida. Queria saber de você, assim, para você como técnico, o quão é bom você confiar em um jogador, você trazer um jogador de uma segunda lista, colocar ele para estrear com a camisa da seleção brasileira, e ele dá conta do recado. E para a sua comissão técnica, como é que fica o mérito também de ter uma segunda lista tão capacitada, de onde você tirou um jogador que conseguiu jogar e jogar muito bem hoje? Eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque às vezes nós temos alguns milíndres em momentos como esse, para convocações. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes, e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos três elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda, ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar, como chegou o Bremer, e de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que acontecendo isso e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos, ou um período inicial, possivelmente, para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. E isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem, uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Não, ao contrário. Cada um que for convocado, ele vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. Nós iríamos, de repente, começarmos com o Murilo e percebemos alguma coisa. Estamos tentando corrigir e daqui a pouco o Murilo vai estar em campo. Então, são coisas assim, bem específicas, que de repente fazem com que um nome ou outro acabe ficando fora de uma lista inicial, mas não quer dizer que chegando ele não possa vir a ser titular. Nós não temos uma definição de primeiro, segundo, terceiro ou quarto nome. Ainda que, em cima de uma convocação, necessariamente, todos nós pensaremos. O primeiro e o segundo melhores de cada função estarão ali. Porém, não quer dizer que o terceiro e o quarto não possam chegar e, de repente, ultrapassar aqueles que foram convocados. É apenas uma questão ali de adaptação para aquilo que já vinha sendo feito e da própria comissão conhecer um pouco mais cada atleta. Professor Dorival Júlio, o Paraná lhe abraça, como sempre. Eu me sinto muito feliz. Desde 70 eu faço seleção brasileira. E hoje eu vi uma seleção diferente, não no campo de jogo só. Eu vi da parte administrativa, com o presidente, a chefe da delegação, Rodrigo Mineiro, né? Está ali no silêncio. Enfim, todo o grupo da comissão técnica percebia, assim, uma união muito grande. Uma coisa bem focada, a necessidade, não do resultado, mas da produtividade da equipe. Então, parabéns a todos, de modo especial, claro, o comandante em chefe, que é o senhor. Do ponto de vista tático, como o senhor analisa a produtividade do Brasil? Nos três compartimentos, nós fomos melhores defensivamente, o nosso banho de campo, que quando precisou jogar forte, pegou forte mesmo, e o nosso ataque, que fez o gol decisivo. Quais desses compartimentos, aquilo o senhor destacaria como ponto fundamental para chegar ao resultado? Bom, primeiro, pontuar um fato importante é que a presidente Leila, que aqui está, veio como chefe de delegação e participando ativamente do dia a dia da nossa seleção. Isso é um fato importantíssimo. O presidente, que teve um compromisso na Comembol, e no dia seguinte estava aqui também, já integrado totalmente ao nosso trabalho. E acredito que a vinda do Rodrigo veio a corrigir e a completar um grupo de trabalhos que tentará fazer o máximo pela nossa seleção. Podem ter certeza disso. Quando você pergunta a respeito de compartimentos, eu prefiro falar que, para mim, o equilíbrio de uma equipe é que faz com que você alcance resultados, sofra pouco ao longo de uma partida e tente e possa criar boas situações. Eu acho que o Brasil teve isso. Teve um equilíbrio muito grande. Logicamente que tivemos alguns destaques individuais. Mas eu prefiro destacar o todo, o trabalho da equipe, que é o que nós estamos buscando. O ideal? Suficiente? Não. Naturalmente que não. Se não acontecesse esse resultado positivo, eu também estaria falando aqui a mesma coisa. Por isso que eu defendo que tenhamos um pouco de paciência nesse momento. Não nos iludamos aí com o resultado inicial. Vamos continuar trabalhando com muita intensidade. Altos e baixos acontecerão. Eu acho que não é nem questão de humildade, é questão apenas da realidade. A realidade do futebol é essa. Ninguém queima etapas. Por isso que nós temos que ter tranquilidade para ver se repetiremos essa boa atuação do dia de hoje, daqui a três dias. Aí sim, de repente, comecemos a ganhar um pouco mais de corpo. Mas é um processo um pouco diferente de clubes. E o próprio treinador ainda tem que conhecer tudo isso. Até porque depois dessa partida de terça-feira, cada um vai para um canto novamente. E nós ficaremos ali com os erros, com os acertos, com as correções. E com os estímulos futuros que, espero eu, encontremos esse caminho para com a nossa equipe. Mas que a cada momento, se melhorarmos um pouco, fatalmente, daqui a pouco, encontraremos esse equilíbrio que todos nós queremos. Obrigado. Do we have any question in English? Do we have any question in English? No? Ok, vamos, vamos, do we? Yeah, please. Read the man. O diretor de comunicação da CBF está perguntando se alguém fará perguntas em inglês da mídia local para o treinador da seleção brasileira. Surpreende até que ninguém o faça. O Dorival sinalizou que deve mexer no time para o jogo de terça, normal. O Brasil tem um dia a menos de descanso, porque a Espanha jogou ontem. Mas acho também que esse dia, pode ser que o jogo chegue terça e me desminta. Mas eu acho que a Espanha que vem para esse jogo é muito diferente da que enfrentou a... A Colômbia. O que apenas aumenta a predisposição a um time mais fresco, sob o ponto de vista físico. E é aí que eu ia chegar. A Espanha deixou alguns titulares no banco, como o Rodri. Carvajal, jogadores que vinham sendo titulares na maioria dos jogos. Carvajal, lateral direito, Lenormand, zagueiro, Rodri, Volante, Dani Olmo, Morata. Morata entrou no jogo. Goste-se ou não. Sim, titular. Acabou entrando, mas o Rodri não entrou, o Dani Olmo não entrou. E é uma Espanha que também tem os seus problemas, né? Pedri, Gavi, jogadores que estão em questões de lesão, estão fora. Mas assim, claramente a Espanha priorizou o jogo com o Brasil. Aparentemente deu mais importância. Quando você deixa o Rodri no banco, você está pensando no jogo contra o Brasil. Não tenho dúvida. Mas eu acho que é importante, Zé, que essas substituições ou essa movimentação que o Dorival, pelo menos, parece que vai fazer. Dá oportunidade, né? Para quem não esteve em campo, igual disse do Murilo, talvez seu titular, enfim. Então assim, é importante para testar. Se tem momento para testar, é agora. Por mais que seja contra seleções, jogos importantes, com seleções europeias, mas é momento para testar. Na Copa América não dá para testar. Então é importante e é bom, porque esses jogadores que vão estar mais frescos, também vão entrar com o mesmo âmbito que entraram de hoje, com vontade de mostrar, com vontade de provar. E com certeza a seleção vai manter um bom trabalho. Eu acho que tem um balanço que não é fácil de fazer. Primeiro é não ficar escravo da defesa de um bom momento, de um bom resultado. Como deu certo, para não estragar o clima, eu vou tentar ir com o mesmo time para fazer exatamente o mesmo e ver se eu consigo um outro bom resultado. Por outro lado, acho que é testar dentro de uma base mantida para não perder a estrutura, para que quem entre também possa ser observado num time que tem o mínimo de conhecimento, de funcionamento. Alguém hoje, por exemplo, não jogou bem, que você fale, caramba, esse cara aqui eu vou sacar do time. Teve algum jogador, eu não faço que nome ocorre o nome, teve algum jogador para o qual você olha no time brasileiro hoje e fala, pô, esse aqui não foi bem, vamos testar outro? Teve algum? Eu acho que não jogou bem, mas um pouquinho abaixo o Rafinha. Rafinha. Ficou um pouquinho abaixo daquilo que ele pode produzir, que a gente conhece que ele pode produzir. Mas jogou bem, dentro daquilo que é e que foi o contexto coletivo de movimentações, foi bem. Mas ele pode dar muito mais, principalmente suporte ofensivo para esse time do Brasil. Tá bom. Você separou lances para a gente analisar da partida de hoje, Mastur? Dois momentos só para a gente ver, é rapidamente aqui? Vamos lá. Bom, tá pronto. Só para a gente ver primeiro como funcionou o Rodrigo, especialmente nessa formação da seleção. Aqui o Brasil está no campo de ataque, a bola está com o Bruno Guimarães. E está aqui o Rodrigo, fazendo o movimento, saindo da linha defensiva da Inglaterra para se juntar aos meios. E por isso o Brasil foi acumulando jogadores no centro do campo. Aqui a gente tem Vinícius, aqui está o Rodrigo. Nessa formação, o Wendel ganhava lugar bem aberto. E o João Gomes, que era o meia mais à frente do Bruno Guimarães quando o Brasil defendia, vem fazendo esse movimento para trás para dar um pouco de sustentação defensiva. A partir daqui o Brasil tem a troca de passe do Paquetá com o Bruno. E veja, os meias e volantes da Inglaterra marcando e o Brasil ocupando com três jogadores esse espaço aqui às costas. Dando muita opção de passe. E fazendo superioridade. A partir daqui você tem dois jogadores que você coloca como opção. O Gallagher que vai marcar o Rodrigo, ele não sabe se ele tapa o passe ou se ele vai no combate direto. O Rodrigo surpreende, a partir daí surge a chance de finalizar. Mas a partir da movimentação do Rodrigo, o Brasil acumulava jogadores por dentro para ter opções de passe e troca de passe curto. Está aí só o replay do lance e a gente vai para o segundo jogador. Posso só fazer uma observação nesse lance? Vou até voltar. A movimentação do Vini Júnior. Isso. E sempre esperava ele aberto pelo lado esquerdo e ele estava aqui para o lado direito. Isso. Acumulando o jogador. Então essa movimentação ofensiva que no meu modo de ver foi interessante nesse jogo de hoje. Fixando o Reis. Exatamente. Que é o volante da Inglaterra. E aí você dá passagem para o Wendel que hoje não era um lateral muito ofensivo. Mas quando tinha oportunidade ele fazia as ultrapassagens como a gente está vendo ali. Mas essa movimentação desse meio campo e do poder e da dupla ofensiva, vamos dizer assim. Porque o Rafinha ficou mais parado, mais posicionado. Mas essa movimentação de Vini e Rodrigo me chamou ainda a atenção. Ele está aqui ocupando o Reis e com isso ele liberou espaço. Onde o Rodrigo foi receber a bola. Aqui tem a finalização. Vou passar para o segundo lance. Que é uma outra situação do jogo que o Brasil no início tinha dificuldade. Que era quando fazia a saída de bola só com os quatro defensores e o volante. Aqui o Brasil tinha acabado de recuperar uma bola. O Brasil tem Bruno Paquetá e Bruno Guimarães próximos da saída de bola. Com isso o Brasil vai atrair. Primeira qualidade deles. Para sair da pressão. Fazendo a tabela. E com a presença de muitos jogadores aqui. O Brasil atraiu para o campo de defesa. Sete jogadores da Inglaterra. E a partir daí surge a situação em que o futebol brasileiro é muito bom. Espaço para acelerar com os atacantes. Vamos observar. Tem aqui o espaço que vai se montar atrás da pressão da Inglaterra. E quem vai... De novo o que o Richardson observou no primeiro lance. Quem vai aparecer aqui? Vinícius Júnior fazendo a movimentação. Lá da ponta esquerda. Para as costas da pressão pelo meio. Para receber essa bola e a partir daí acelerar. E aí o Brasil vai ter o espaço. O lance vai se completar com o Rafinha vindo pelo lado direito. Tem até um erro do Paquetá na primeira finalização. Mas vai terminar na melhor chance do Brasil no primeiro tempo. Que é a bola na trave do Paquetá. O Brasil atraindo a pressão na Inglaterra. Uma troca de passes conseguindo sair. Teve dificuldade de sair dessa pressão no início. Mas quando teve os dois meias participando. Conseguiu sair bem. E posso fazer uma observação nesse lance? Pode voltar. Quem faz a finalização lá depois do erro do chute do Paquetá é o Wendel. E está dentro da área porque é mais uma vez a movimentação do Vinícius Júnior. Que dá oportunidade para o lateral. Que quase sempre é um construtor. Acreditar que aquele espaço pode ser atacado. E ele chegar dentro da área como se fosse um ponta. Olha lá quem está lá. É o Wendel. Aí. Ele vai acreditar num chute errado do Paquetá. Vai sobrar para ele que ele não dominou bem. Mas poderia ter feito o gol. Que construção de jogada bonita, né? Bonita, cara. Bonita mesmo. Tipo, até que fingir que foi de propósito o passe do Paquetá para o Wendel. Para não estragar a construção da jogada que foi muito bonito. Mas que jogo do Paquetá, né? Sim. Devia estar babando também, né? Voltando hoje. Nove meses, né? Depois. Ele participa do primeiro passe perto da área e vai participar na finalização. Até fiquei com medo porque em um determinado momento do primeiro tempo eu achei que ele estava com tanta ansiedade, com tanta vontade que ele poderia ter sido expulso. Tomou primeiro o cartão. Exatamente. Amarelo. O árbitro demorou a dar um amarelo, deu um amarelo no lance que não era amarelo. Depois ele deu uma chegada forte que era para tomar um amarelo e logo depois dá outra. Estou até olhando aqui, estou olhando a imprensa inglesa aqui, tem até um artigo de Athletic, que é um grande portal sobre o futebol, eles fazem uma avaliação em tópicos do jogo. Um dos tópicos é como o Paquetá não foi expulso. É? Ah, não foi para a terra. Não, também não. Não foi para a terra. Na visão inglesa do jogo, está essa observação. Tá bom. Ó, não foi o dia dos favoritos, né? Ou pelo menos das seleções mais bem ranqueadas. Enquanto a gente estava aqui debatendo, eu fiquei sabendo de uma... Era o caso da Inglaterra contra o Brasil e também... Isso aí, essa foi a coletiva de Dorival Júnior. Depois de uma vitória que ninguém acreditava na seleção brasileira, está aí 1x0, gol de Hendrick com 17 anos, calando a boca de muitos críticos da mídia esportiva brasileira. Olha, parabéns Hendrick, se joga muito. O Brasil jogou certinho, jogou... O Brasil jogou bem, até levou uns sustos, mas jogou bonito. Perdeu muitos gols, Hendrick no final perdeu um gol. Rafinha perdeu um gol feito, Vinícius Júnior. Paquetá chutou na trave. O Brasil foi bem. Agora é pensar na Espanha na terça-feira. Outro amistoso, pesado, pra depois pensar na Copa América. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo.